Esse ano tem sido muito diferente, né? De grandes mudanças. A gente ainda continua num ano de pandemia, mas pensando positivo, particularmente foi um ano que eu me conheci melhor, né? Eu não sabia que eu era tão humano assim. Eu não sou só uma máquina de competir. Na verdade eu comecei a enxergar a vida de um lado que faz mais sentido pra mim. Eu acredito que os valores foram distorcidos, me colocando um pouco de fora. Ninguém é perfeito. Eu já errei pra caramba, tem que tirar o melhor disso que é aprender, evoluir. Com certeza as coisas que eu vivi até agora só me faz apreciar mais o momento que eu tô vivendo. Conheci minha mulher no começo da pandemia, tô morando numa casa nova, a gente pegou uns cachorrinhos novos pra família da rua. Tem sido tudo diferente assim, mas eu tenho me divertido bastante. É sempre bom estar vivendo tudo isso ao lado de quem você ama e vai aprendendo diariamente com essa pessoa. Isso ajuda a crescer e viver as melhores coisas da vida. Ter conhecido a Yasmin foi um presente de Deus, né? Ela foi um anjo que apareceu na minha vida. Eu passei por alguns momentos esse ano, né? De amadurecimento, aprendizado. E ela foi minha parceira que tava do meu lado, me ajudando. Como eu falei, eu sou humano. Tem dias felizes, tem dias tristes. Hoje eu tô mais maduro, eu tenho a minha casa, eu tenho minhas contas pra pagar. Mas, claro que quando você tem uma companheira dessa, você fica tranquilo, você... Eu fico feliz, né? Eu me sinto pronto pra qualquer situação. Cada um tem uma visão, né? Então, tipo, eu respeito a visão dela, eu respeito o meu e a gente tira o melhor disso. Como eu falei, foi um anjo que veio e fez eu prestar atenção no que realmente vale na vida. Ter tido etapas novas no circuito foi muito irado, né? Porque esses últimos 10 anos, todos os lugares que a gente vai sempre são os mesmos lugares. Nunca muda. Sempre teve essa mesmice, né? E ter tido esses lugares novos foi irado. Conseguiram manter o mundo normal, né? O mundo sem máscara, muito mais controlado na Austrália. O que é isso? O cara quer matar mesmo? O que é isso? E aí E aí O que está porra equipe dos caras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora tapa as andinhas, ninguém na água, partiu Vai jogar mais bola não? Depois Vou jogar bola, mas não E aí E aí Bateria de quatro Três bufos contra Regula Já sabe, né Marcar Já vai ficar com a Tânia Regula vai roer Vai dar lado Outro surf, aí vai trocando E aí Essa é nova Boa Foi? Tchau, tchau. 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 Foi legal interagir com os outros brasileiros. Eu tive escolhas diferentes. Esse ano que eu pude escolher e decidi pra mim. E uma delas foi conhecer mais a galera que eu poderia ter trabalho. E me diverti, porque todo mundo ali estava longe da família. família todo mundo tava a gente sabia que ia ficar um tempão então procurei dar risada e me descontrair e os amigos consegue amigos tem paciência para isso não eu achei que era uma pessoa falando por que ele falou assim por que você tá muito só olhando para mim e falando assim eu perdi ai não isso é mentira, é sério mesmo? eu fui e voltei cantando ai acabou e acabou não é mentira eu tô falando mesmo eu ainda não tô acreditando mas sou verdade tadinho parece que eles são do gás área né caramba mas por que vocês cortaram 4 horas? porque eu não tinha o que fazer a menina falou pai que coisa de ideia é essa? pode voltar você não vai ficar assim não pai a gente conseguiu jogar um basquete a gente jogou uma bola a gente deu risada ganhamos vamos comer vento estouramos champanhe pô foi irado são bons momentos isso é o legal né eu sou grato porque eu consigo viajar o mundo todo conhecer pessoas novas viver as culturas né que essa vez na Austrália eu acho que foi a minha vez favorita a gente põe a outra caramba parece que tudo isso e aí o que é isso? foi no ângulo né foi no ângulo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri